Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos hoje aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E outra questão muito importante hoje aqui, quanto tempo antes do treino eu devo me alimentar? Essa é uma questão muito importante, que a fisiologia, que eu vou te explicar de uma maneira simples, objetiva e direta, para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar peso, hipertrofiar. Você quer hipertrofiar? Quer hipertrofiar toda a sua musculatura? Ou você quer emagrecer? Bom, algumas regras servem para os dois mecanismos, para as duas finalidades e algumas particularidades, algumas diferenças que existem, que eu vou comentar. Primeiro é o seguinte, quando você for treinar, o importante é você não ingerir nenhum tipo de alimento 30, 40 minutos antes do treino. Não se deve ingerir, não é que é totalmente errado e proibido, mas não se deve ingerir porque prejudica o seu desempenho no treino. Pode e prejudicará o seu desempenho. Por quê? Quando você se alimentar 10, 15, 20 minutos antes do treino e já sair para correr, nadar, pedalar, por exemplo, for para a sua sala de musculação, o que acontece? Você ingeriu alimento, geralmente pode ter um pouco de carboidrato aí, proteína, gordura, enfim. Mas principalmente se você tiver carboidrato, o que vai acontecer? Vai ter uma secreção, uma produção um pouco maior de insulina. E essa insulina vai ser secretada pelo seu pâncreas para estocar, para armazenar essa glicose. Mas daqui 10, 15 minutos você já vai começar a treinar, que é um processo de quebra da glicose. Então o que acontece? É o processo da glicólise, que é a quebra da glicose. Então fica meio que um pouco incoerente, você está estocando e ao mesmo tempo quebrando. Então pode prejudicar o desempenho. O ideal, o recomendado é pelo menos uma hora antes do treino, não ingerir alimento nenhum. Você pode se hidratar, pré-treino, durante o treino, ótimo. Mas evitar algum tipo de refeição até uma hora antes do treino. E ainda falando de pré-treino, se o seu objetivo for emagrecimento, assim até duas horas antes do treino, você evite o carboidrato. Inger assim proteína, gordura até pode ser, mas preferencialmente proteína até uma hora e meia, uma hora antes do treino e evite carboidrato duas horas antes do treino. Porque a insulina é um hormônio anabólico. Toda vez que a insulina for secretada, o GH, que é um hormônio que vai favorecer a quebra da gordura, fica lá embaixo, fica diminuído. Então, para você que quer metabolizar e quer perder gordura, quer emagrecer perdendo gordura, deixa a insulina baixa para o GH, o hormônio de crescimento ficar alto e potencializar a quebra da sua gordura. Então, sim, duas, três horas antes é evitar o carboidrato para você que vai treinar. Se você quer hipertrofiar, aí você vai priorizar sim carboidrato e proteína, pré-treino até uma hora antes do treino. E pós-treino, para quem quer emagrecer, o que é importante também, eu sei que o vídeo é o que eu devo me alimentar e quanto tempo eu devo me alimentar pré-treino. Mas eu vou dar um bônus aqui, um complemento aqui nesse vídeo, já que foram tantas perguntas. E no pós-treino? Resumidamente, porque eu já produzi esse vídeo aqui no área de treino, resumidamente significa o seguinte, no pós-treino. Para quem quer emagrecer, duas, três horas pós-treino e evitar o carboidrato. Mas você deve se alimentar sim, logo depois do treino, com um pouco mais de proteína e uma gordura saudável. Para quem quer emagrecer, uma proteína de alto valor biológico e uma gordura saudável pós-treino, imediatamente pós-treino. E para quem quer emagrecer a massa muscular e hipertrofia pós-treino, um carboidrato de alto índice glicêmico, juntamente com uma proteína de alto valor biológico. Esse carboidrato de alto índice glicêmico vai liberar muita insulina, a insulina vai facilitar essa porta de entrada na célula para a proteína e você vai ter um período anabólico de hipertrofia muscular, de síntese proteica, muito maior, mais fácil e mais rápido pós-treino. Então tem que sempre diferenciar se é para emagrecimento ou se é para hipertrofia muscular. Mas basicamente o título do vídeo aqui é quanto tempo devo ingerir ou qualquer tipo de alimento pré-treino, de preferência pelo menos no mínimo em uma hora para mais. Tudo bem? Ah, mas eu não tive condições, eu vou treinar seis horas da manhã. Tá bom, então com paciência, mas ter um alimento um pouco mais líquido do que sólido de manhã, absorção é mais rápida, mas saber dessas particularidades que podem acontecer no seu treino. Aliás, já publiquei também, produzi vídeos aqui sobre para quem treina de manhã, que tipo de refeição, sólido ou líquido, em que momento ingerir esse pré-treino, para você que treina de manhã, cinco da manhã, seis horas da manhã, que já vai levantar e praticamente já vai sair para treinar. Assista esse vídeo também. Então se você curtiu esse vídeo, clique no curtir e compartilhe essas informações com mais pessoas. Ah, e se inscreva aqui no canal Área de Treino. Para que se inscrever? Para você estar sempre recebendo novidades aí para a sua saúde, para o seu exercício físico, para o seu treinamento físico. E coloque aqui nos comentários como que você treina, se você se alimenta, o que você se alimenta pré-treino e pós-treino também. Meu nome é Milton Nunes, um grande abraço e até o próximo vídeo.